Tamo junto pessoal para mais um vídeo do nosso canal visitando a horta aqui ó do Juliano o maior plantador de acelga que eu conheço aqui da região do Alto Tietê Todinho olha é bastante coisa hein Juliano e é bastante né bom dia tudo bom bom conta para nós aí qual o segredo de tanta acelga que tem na sua horta aqui acho que é sequência né você plantar por sequência você planta uma espécie de escalonado né isso eu planto quatro bandeja por semana que vai dar mais ou menos 1.100 pés 1.200 pés 1.200 pés de acelga por semana em média você planta aqui isso é bastante cliente de acelga tem bastante em 20 e 25 pessoas olha e acelga tá bonita hein Juliano é essa daqui veio boa veio boa e é difícil achar a selga nessa época do ano bonita assim né é por causa da chuvarada né a chuva ela ela vem ela tira muitos nutrientes da terra aí ela desenvolve muito é também não só a selga né Juliano muita coisa nessa época né nessa época de chuva o tempo assim começo do ano geralmente essa mercadoria é mais caro né mais caro né por causa que a chuvarada ela judia muito né Juliano aproveitando o deixa quanto sai uma selga dessa daí em média aqui da roça hoje tá saindo em média de dois cinquenta a três reais de dois cinquenta a três reais de dois cinquenta a três reais uma selga bonita e hoje você não vê a selga para comprar por aí não pô não tá aí nessas acelga é que é também é muita muita gente comprando né espalha por aí você não acha para vender não é verdade o pessoal também fica com medo de plantar e perder né pois aí plantas outras coisas que vem um pouquinho mais rápido é e ninguém quer ter prejuízo ainda mais no começo do ano que as coisas estão tão difícil não é verdade tem algum segredo nesse corte aí Juliano da selga tem algum segredo nesse corte aí não eu corto embaixo mesmo para poder aproveitar mais as folhas né vamos tirar um corte aí se eu abre passa a faquinha ali e a selga eu vejo ela é limpinha você chega a lavar ela lá antes de entregar para o cliente ou não já sai só a parte da raiz só a parte da raiz só a parte da raiz para não encardir né ah tá e saiu aquele aquele negocinho branco um caldinho branco não a selga não a selga não é igual a faça não a faça tem um tipo de um leite é tipo um leite e a selga não a selga não ela não sai não ela é seca né que nem um repolho né ela não gosta de água na verdade né Juliano fora a selga aqui que você tem bastante o que mais você planta na sua horta então eu planto só a selga e um capim santo a capim santo também moça depois não podia fazer uma maternidade capim santo porque são poucos que tem por aqui capim santo sabia é verdade capim santo é bom que dá trabalho né você plantou você esquece só que é né e ó a selga ele colhe e depois você passa o passo a tomada por cima ela não renasce igual capim santo capim santo ele corta né e depois de um tempo ele já nasce de novo isso na na mesa no mesmo broto né exato ele vem renovando né aqui nesse pedido de onde você vai colher quantas a selga agora eu vou colher 65 cabeças 65 cabeças outra curiosidade que eu tenho também Juliano é você repete cultura uma em cima da outra por exemplo aqui você colheu você planta a selga de novo ponto não pode não pode não pode a selga não pode não porque senão na próxima vez ela não vem ela não vem ela encalha na terra né ó tá aí uma dica de ouro em não repetir a cultura de a selga um em cima da outra plantou tira pode plantar outra qualquer outra coisa em cima é não é bom plantar alguma coisa diferente entendeu vamos por se ela é é folha folhagem você planta uma batata um exemplo uma cenoura beterraba né entendi e aí não é repetir não é bom não tá certo e cebolinha também pode plantar é e cebolinha ali tudo ela cura a terra né ela cura a terra tira um pouco da acidez é isso é hematóge essas coisas né é isso sim é outra coisa Juliano trabalha quanto tempo com isso você é novo e é bom ver agricultor novo né com a selga trabalho tem quatro anos quatro anos quatro e assim com a horta em si você trabalhar há quatro anos também ou faz mais tempo tem mais tempo trabalho a vida toda né a vida trabalhei um ano só na firma e voltei para a chácara e você é novo quantos anos tenho 30 então tá novo pra caramba e é só o juliano é filho de agricultor né sim e sua mãe agricultora também mãe e vó mãe e vó e você é daqui já nasceu aqui em são paulo nascido em são paulo em são paulo não precisando tá aqui nós estamos na região e mogi das cruzes o juliano eu vejo aqui que você faz por montinho é três em cada montinho é para ficar mais fácil a contagem ó a experiência vale tudo né e aí você não precisa voltar toda hora para contar né exatamente o juliano nessa horta aqui eu vejo que é muito grande nem dá para você trabalhar sozinho né quantos canteiros você toma conta aqui ó para mim dá conta sozinho tomou conta de 100 120 canteiros tem 120 canteiros o resto é o seu pai e os outros funcionários que trabalham com você o resto outras pessoas que que nem meu pai tem funcionário né no caso eu trabalho sozinho aí para mim tomar conta sozinho eu aguento trabalhar em cima de 100 canteiros 120 canteiros no máximo tá certo e os canteiros aqui vocês fazem na tobata ou vem o trator tobata tobata tobatinho e aí 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 juliano o ciclo da selva da selva quanto tempo da colheita da do plantio até a colheita né de 45 a 60 dias né eu começo a cortar com 45 né não certo mesmo ela seria cortar com 50 60 dias e aqui vale lembrar você planta na muda né na muda aí a muda demora umas três três a quatro semanas então ela é mais do lado do alface né que é rápido também o repolho é igual a cenoura né demorado um pouquinho demorado planta repolho aqui também eu não mexo muito repolho não mas pessoal planta pessoal planta eu acho que ele é demorado né a juliana já tem um esqueminha certo aqui de colocar no carrinho para caber quantos aí de 45 a 50 cabeça que eu sei colocar num carrinho assim caramba e quanto menos viagem ah é porque querendo não a viagem longa né a horta aqui é longe é então aí já já aproveita já o máximo do espaço do carrinho e aí jovem mais um jovem experiente na horta e aí e aí e aí e aí e aí a arrumação dele aqui ó bem top igual o pessoal tá juliano essas folhas que ficam no chão aqui fica paduco mesmo passa tomata por cima é ela já no no tubo no tubato ela vai ser turano ela já serve de adubo verde né adubo verde né olha se você tirar tudo da terra também é ruim né é é E aí 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 hoje nessa arrumação sua aí vai passar de 50 não vai não dá pra colocar né o Júlio, você estava me falando que a selga não gosta muito de água? Não, ela queima. Essa borda requeimada aqui é por causa da água. Excesso de água, né? Excesso de água. E nessa época chove bastante, né? Chove bastante. E soltando os nutrientes dela, ela vai queimando as bordas. Ah, eu estou vendo. Está queimando mesmo. Então, no caso, para regar, você nem rega direito nessa época de chuva? Não, aqui, como a selga mesmo, a gente rega ela quando a gente planta, por causa do sol. Certo. E a gente para de molhar. Aí, a hora que depois você vai jogando o adubo e você joga um pouquinho de água, né? Uma vez por semana está de boa tamanho. Uma vez por semana você joga o adubinho na água. Ou se estiver ventando muito e muito quente, você joga por causa daquela murcha, né? Ah, tá. Muito calor, você molha mais. Muito calor, você joga um pouquinho de água, né? Mas ela... Se tiver com o tempo fresco assim, nem precisa. Nem precisa, né? Se tiver orvário, não precisa. Olha. Então, essa daqui você não regou, nunca regou então. Essa daqui só para fazer ela pegar e quando adubei. Só quando adubou eu... E que adubo o senhor usou aqui? Eu usei um que chama 2515, que é a fórmula dele, né? Ah, tá. Você usou o 2515. Que é... É adubo, né? Que vem um pouquinho de ureia, nitrogênio. É. E fósforo. Adubou uma vez só? Uma vez só. Ideal é adubar mais de uma vez, né? Ah. Só que como que as coisas estão muito caras... Ah, é? Tem que economizar, né? Tem que fazer para economizar, né? Tá certo. Aí eu adubo ela com 30 dias e colho com... De 40 a 45 dias eu estou entrando nela. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Aqui no carrinho deu para pôr 52 a selga. E aí você amarra ou você só cobre com o pano molhado por conta do sol ou dessas coisas ou não? Então, o pano a gente usa bastante por causa do sol, né? A gente usa ele molhado por causa do sol, que aí evita um pouquinho de tanta murchadeira, né? Mas agora mesmo eu estou colocando por causa que ela ajuda para carregar, ela balança menos. E segura também ela no carrinho. Ajuda a fazer a carga, né? Segura a carga. Tá certo. Agora só carregar. Vamos lá. Aqui, Juliano, é onde ficam os pedidos da horta. Tem um quadro aqui, ó. E separa por cliente, né? Exato. Para a gente não perder a conta, né? Que é bastante pessoas, é picadinho, né? Tá certo. Eu vi aqui, Juliano, que você não mora na mangueira, né? Você pega um balde de água e joga. Porque como que o motor está desligado, aí eu jogo um pouquinho de água assim, porque ela não precisa ficar ligando toda hora, né? Ah, tá certo. E como que ela já está meio molhadinha também por causa da chuva de ontem à noite, aí qualquer passadinha de mão assim, você já consegue tirar bastante sujeira dela. Deixa limpinho, né? Isso daqui mesmo é o básico, né? Chega lá e eles colocam uma lavação, né? É para mandar para o cliente não mandar um negócio feio, né? Feio, né? Aí lá ele lava do jeito que ele achar melhor. Lava, se precisar higienizar, ele higieniza, né? Tá certo. Aqui ele cobre com o pano úmido para não murchar. Sim. E aqui... Tá pronto. Tá pronto o puduzinho. É. O puduzinho já está pronto. Tá certo. Juliano, valeu por ter recebido o Agro Nosso na sua horta aí, meu. Obrigadão, viu? Um abraço para você. Para vocês também. Valeu. Aqui é o Brasil que não para. Aqui é o nosso canal, o Agro Nosso. Vem com nós. Sigam nossas redes sociais, arroba o Agro Nosso. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Temos o nosso site também, o agronosso.com.br. Tá procurando o Brasil que não para? O Brasil que não para tá aqui, ó. Tá aqui no nosso canal. Tá aqui no nosso projeto. Todo dia tem agricultor plantando, aranda terra, colhendo. Todo dia tem um agricultor regando, pulverizando, adubando. Todo dia tem trabalho aqui, ó. Uma vez por dia eu vou postar vídeos aqui. Há alguns dias vou postar dois, porque aqui onde eu estou, na região do Alto Tietê, eu moro em Mogi das Cruzes, tem muito trabalho de agricultor familiar, que é o que eu mostro para vocês aqui no nosso canal. Valeu. Vem com nós. Eu sou o Marcos Meira e esse é o Agro Nosso. Eu sou o Marcos Meira e esse é o Marcos Meira e esse é o Marcos Meira e esse é o Marcos Meira.